O Núcleo de Inovação Tecnológica da Universidade Estadual de Feira de Santana promoveu entre os dias 14 e 15 de dezembro o mini curso Empreendedorismo, Planejamento, Estratégias e Ações, ministrado pelo professor Paulo Lemos, da Agência de Inovação da Unicamp. Incentivar a execução de atividades de forma especial e inovadora, principalmente na geração de riquezas e na transformação de conhecimentos e bens em novos produtos, mercadorias ou serviços, foi o principal objetivo deste curso, oferecido aos estudantes e professores da UFES, que agora atuarão como agentes multiplicadores dentro da Universidade Estadual de Feira de Santana.